Império Russo, década de 10 do século XX, a humanidade viveu o período mais trágico de sua história até então, a Primeira Guerra Mundial, um conflito pesado que acabou com toda e qualquer ideia de segurança dentro da Europa. E em Moscou a situação também estava crítica, Nicolau II lutava ao lado da tríplice entente que ao mesmo tempo tinha um complicado desafio interno. Como manter intacto seu absolutismo completamente anacrônico e ainda conseguir frear o clamor revolucionário que surgia no país? Afinal, desde o século XIX havia uma vontade popular de dar fim à agressiva monarquia russa. Neste contexto, um sujeito clamava, trabalhadores do mundo, univos! Seu nome, Vladimir Ilyich Ulyanov, que entrou para a história como Lenin. Lenin nasceu em 22 de abril de 1870 na cidade de Simbirsk, em uma família relativamente abastada, numerosa e com gosto por política. Seu pai, Ilia Ulyanov, era um homem liberal, self-made man que prosperou virando professor universitário. Também tinha um grande apreço pela monarquia. Sua mãe, Maria Alexandrovna Ulyanova, era uma moça rica de São Petersburgo, oriunda de uma família germânica judaica. Durante sua juventude, Lenin viveu uma típica vida de jovem de classe média alta. Tudo parecia bem. Até que Ilia morreu de hemorragia cerebral quando o menino tinha apenas 16 anos. Esse evento mudou seu comportamento e visão de mundo. O futuro revolucionário era muito próximo de Alexandro Ilyanov, seu irmão. E com a morte do pai, esse afeto aumentou muito. Só que tinha uma questão aí. Após a morte do pai, Sacha, apelido Alexandre, resolveu que era hora de tomar as rédeas de sua vida no que tange com a ideologia política. Então, resolveu entrar para uma organização revolucionária de nome Vontade do Povo. No ano de 1887, a organização conspirou pela morte do czar Alexandre II. Não deu certo e Sacha acabou sendo executado pelo governo russo. Isso abalou profundamente Lenin. A sua revolta com o absolutismo russo e o legado revolucionário de seu irmão moldaram toda a sua forma de agir a partir da idade adulta. O jovem continuou com afinco nos estudos, sempre sendo lembrado como um aluno brilhante. Então, decidiu estudar direito na universidade de Kazan. Nessa época, ele liderou uma manifestação na universidade que acabou dando ruim e levou à sua expulsão. E se seu apetite político já estava incontrolável, essa repressão sofrida na universidade só agravou. De tal forma que ele continuou na cidade e fez o seu primeiro grande trabalho. Foi o tradutor do clássico Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx. Sua mãe, que era profundamente influente, deu um jeito de ele conseguir transferir seus estudos para a universidade de São Petersburgo. E depois, mandou o moleque para morar na cidade de Samara. Tudo isso, provavelmente, para evitar que ele tivesse o mesmo destino de Sacha. Mas, tipo, nada disso fez efeito. De tal forma que o agora jurista sentiu necessidade de mudar para uma cidade maior, São Petersburgo. O local da universidade seria uma boa pedida. Então, mudou-se para lá em 1893. A cidade era um polo industrial importante e Ulianov via a necessidade de espalhar o ideário comunista para os operários locais. No tempo, começou a trocar bastante ideia com o pessoal do movimento social-democracia alemã. Um fato muito relevante para entendermos as lutas internas que ocorreriam após a Revolução de 1917. Ele estudou a Funda Comuna de Paris, que poderia ser um ótimo ponto de partida para uma eventual revolução local. Bom, em 1898, aconteceu um fato importantíssimo para Lenin. Que estava, inclusive, em via de ser exilado para a Sibéria. Esse fato também é importante para a Rússia e para todo o planeta. Foi fundado ali o Partido Operário Social-Democrata Russo. E, dentro deste partido, havia um jornal chamado Iskra. Tá, você deve estar se perguntando... Ok, e qual a relevância desse jornal Iskra? Bom, o motivo é muito simples. Esse jornal era chefiado por dois amigos do peito. Lenin e um sujeito chamado Július Martov. Eles eram amigos mesmo, apesar de terem uma ou outra divergência lá pelo final do século XIX. Como o partido contava com várias correntes revolucionárias internas, o debate de ideias era muito importante para descobrir qual seria a melhor forma de abordar a revolução. Durante o segundo congresso do partido, em 1903, os colegas Martov e Lenin tiveram um baita embate. Lenin queria uma espécie de hierarquia com alguns poucos revolucionários treinados, usando a população engajada por mudança. Martov queria primeiro a reprodução de um espírito revolucionário, com algo mais localizado e inúmeros revolucionários prontos. A rigor eram apenas formas diferentes de fazer a revolução. Entretanto, esse debate de ideias resultou em um grande racha. Lenin acabou virando líder de uma facção do partido conhecida como Bolcheviques. Já Martov tornou-se líder de uma corrente que ficaria conhecida como Mensheviques. Após alguns exílios, prisões e incursões em outros países, Lenin começou a ganhar cada vez mais importância dentro do movimento. Em 22 de janeiro de 1905, houve um evento chamado Domingo Sangrento. O povo estava sentindo as mudanças brutais que aconteciam no sistema econômico da Rússia. Então organizaram um protesto de grandes proporções, que tomou a rua principal da cidade e caminhou até o Palácio de Inverno do Nicolau II. Dentro desses protestos, havia algumas pautas muito interessantes para Lenin. Em especial, reforma agrária e um aumento do prestígio da classe operária. Entretanto, o protesto foi reprimido de forma brutal pelo Czar Nicolau II. Em seguida, decorre uma outra série de protestos pesados contra o Czar que deram a tônica do que seria aquele ano. Esses eventos foram tão importantes que ficaram conhecidos como a Revolução de 1905. A violência do Czar fez com que o PSODR ganhasse cada vez mais simpatizantes e a escrita e capacidade de convencimento de Lenin fizeram aumentar cada vez mais a facção bolchevique. Em dado momento, o Czar começou até a fazer alguns comprometimentos para melhorar a relação com o povo. Só que, naquela altura do campeonato, já nem adiantava mais. De dali para frente, Lenin fez basicamente um tour para a Europa para aprofundar seus conhecimentos e fazer intercâmbio cultural com outros camaradas comunistas. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E o bagunçado Império Russo começa a ter problemas seríssimos de abastecimento com uma grande massa trabalhadora que mal tinha o que comer. Ou seja, estava cada vez mais fértil a possibilidade de uma ruptura revolucionária. O país estava em ruínas, Nicolau II completamente paranoico e a Rússia não tinha a menor condição de continuar guerreando. E daí chega o fatídico ano de 1917, que é quando o negócio começa a ficar louco mesmo. Logo em fevereiro, houve uma imensa manifestação na cidade de Petrogrado, um dos vários nomes que São Petersburgo já teve. Os insatisfeitos entraram em conflito com as forças do governo, mas, com o país em ruínas, não havia muito mais o que fazer. A casa caiu para o czar. O mesmo acabou renunciando e Duma tomou o poder interinamente, nomeando um governo provisório. Foi neste momento que estabeleceu-se um novo órgão operário, o Soviet de Petrogrado. Um órgão que tinha como objetivo contemplar os interesses dos operários. Lenin deu um jeito de voltar para a Rússia em abril de 1917 e agrupou seus bolcheviques para estarem prontos para o combate. E foi ali que ele criou o famoso slogan, todo poder aos sovietes. Isso significava que o governo provisório deveria cair. Era um embate entre o soviete de Petrogrado e a Duma. E dentro deste quadro da Duma estava Alexander Kerensky, um Menshevique, lembra? Que viria a ser líder do governo provisório. Mas uma das medidas da Duma era, por hora, continuar o envolvimento na grande guerra. Fato que irritava profundamente Lenin. O racha entre os Mensheviques e Bolcheviques começava a ficar violento. O soviete queria mesmo era dissolver o governo provisório. E Lenin acabou por conseguir a tomada de poder em outubro de 1917. Com a queda de Kerensky e a proclamação de Lenin como presidente do Conselho dos Comissionários do Povo, da agora República Socialista Federativa Soviética da Rússia. E assim, de bate pronto, Lenin já nacionalizou tudo. Bancos, terras, indústrias. A nobreza teve seus títulos anulados. E agora, os operários, ao menos em teoria, poderiam fazer parte das decisões administrativas das indústrias. E, é claro, finalmente retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Depois disso, começou a fortalecer o Exército Vermelho, que lutava contra as forças do chamado Exército Branco, que era basicamente uma entidade antirevolucionária. O Partido Social Democrata sumiu, com apenas o Partido Comunista tendo autorização para funcionar. Daí, países satélites foram aderindo ao estilo de governo pensado por Lenin, que fariam parte de uma organização nova, chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nasce aí a famosa URSS. Mas, um fato importante merece ser destacado. Nessa época, Lenin instituiu o terror vermelho. Todos aqueles que eram considerados contra-revolucionários estavam fadados à morte. E quem ficou encarregado de colocar em prática tudo isso foi um sujeito chamado Liev Davidovich Bromstein, vulgarmente conhecido como Leon Trotsky. Já para a captação de recursos, serviço de espionagem interna e organização do Partido Comunista contra eventuais insatisfeitos, Lenin passou o cargo para um sujeito que era amigo seu, lá da Georgia. Ninguém menos do que Joseph Stalin. De tal forma que Trotsky e Stalin tornaram-se basicamente vice-líderes deste novo governo. Mas a saúde de Lenin estava em franca decadência. Inúmeros acidentes vasculares fizeram com que o líder, agora com 53 anos, simplesmente não tivesse mais condições de governar. O que deixou uma disputa muito clara se estruturar. Nem preciso te dizer que os dois principais nomes eram Stalin e Trotsky. A respeito disso, a única orientação deixada foi uma carta de Lenin, em que dizia temer a natureza de Stalin como chefe de estado. Então, ele recomendou Trotsky. Porém, de um jeito ou de outro, uma disputa de poder estava aberta. E agora, bom, agora o resto é história. Bom, é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau. E aí